A paróquia São Pedro se prepara para a festa social que vai acontecer no dia 8 de julho, inclusive com mais um show de prêmios. Mas neste mês de junho vão acontecer várias celebrações. Inclusive o padre Edivaldo Aparecido destacou a programação que vai começar com a jornada diocesana da juventude. Nós temos já no dia 17 e 18 de junho a jornada diocesana da juventude. Então é um evento maravilhoso que envolve toda a diocese, a juventude inteirinha vai estar aqui presente em Ponce Lacerda. Dia 23 de junho começa a nossa novena. 23, 24, 25 vai até o dia 1. Padroeiro. Nesse interim de festividade religiosa do nosso padroeiro, nós temos também a visita de alguns padres de fora. E alguns desses dias temos a quermesse, temos o churrasco, temos uma festinha reservada para os que aqui estiverem. É uma festa um pouquinho menor, diferente daquela que culmina. O grande dia da festa é que é o dia 8 de julho, que é o dia do brinde, dos sorteios, das bandas. Esse ano nós temos três bandas. No dia 26, padre, a gente estava olhando na agenda, terá a Missa Crioula. Como será essa programação aí? É uma Missa Crioula onde ela é litúrgica, inteirinha cantada, pelo que o Frei me disse, muito bonita, muito, muito cheia de sinais, símbolos. Os homens, no caso, vêm de bombacha, vêm de lenço, chapéu, né? Tem cuca tradicional, churrasco, gaúcho, para acompanhar, né? Como é que está a venda das cartelas? A venda está indo muito bem. E dia 8 de julho nós temos o sorteio de prêmios, duas motos, uma bicicleta elétrica, uma bicicleta aro 26, uma televisão 50 polegadas e os shows, não é? E se você ainda não adquirir a sua cartela, 20 reais, adquire. Onde mais as pessoas podem encontrar as cartelas? Os agentes de pastoral, não é? Estão espalhados por toda a nossa cidade. Municípios vizinhos também estão vendendo as cartelas, aqui no escritório paroquial, mas aqui na São Pedro você encontra na paróquia, não é? E com os agentes de pastoral da comunidade, sempre no final da missa, tem sempre um grupo vendendo. Onde nós vamos reverter esse ano essa festa? Aqui no interno da igreja, o piso, os bancos, a pintura. Se Deus quiser até o final do ano, ou a festa do ano que vem, aqui já vai estar bem mudado. O essencial não é a gente só colocar um piso na igreja. Isso é difícil, é claro, mas o mais difícil é a evangelização, não é? Então esse é o mais complicadinho. Então a gente usa desses eventos também para manter a nossa missão, não é? Evangelizar, estar no meio do povo, levar a palavra de Deus, ser palavra viva, não é? Essa é a missão principal nossa.